E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Não era quatro nem três, mas na hora de rimar, gaguejou o verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toma só a frente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se tombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas não te esqueceu. Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apoia nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da nova aula. Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece, na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma a trilha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. É nível entendeu, porque é o vinho lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais de pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morde mais de pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Passeiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando. Brá, 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 brá. Cadê na sonora? Aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Brá, 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 brá. Brá, 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 brá. Brá, 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 brá. Brá, 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 brá. Brá, brá, brá. 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 Eu fui fazer um toque, te cantei minha mix o tempo inteiro Ele ganhou porque era forte, o melhor mesmo era o Vineira Cala sua boca que você só falou besteira Ganhou minha pinta depois da batalha, que antes você nunca ia tê-la Até porque você sabe, pode pá Se você tivesse feito um convite, eu até poderia comprar Só que você tem que entender que o rap é forte Você pegou ela, muito obrigado Mas tá perdendo a atitude snob Palmas pra batalha, família Que gentão Você pode ser o Apolo, mas não tem a cor do grid Você toma tanta porrada que vira o Apolo 15 Enquanto eu faço o rap por aqui eu te nebolo Já que veio de lá forte, eu te roubo, você perde a bola Quando vem meu mano, você tá ligado que agora eu vou chegar no ele Nunca vai ganhar de bim Meio com decorada de vulgo e de roupa Esse cara tava escrevendo letra no camarim Quando você manda dinheiro, não faz nenhuma com habilidade Eu posso não ter a cor do grid, mas eu tenho mano A força é ser bom prático Tô achando muito, pra mim ser só é o Zé Buceta Não escrevo tudo vale a carga da minha caneta Eu faço o rap por aqui que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta pra arriscar nome na lista Pum, sem maldade, uou Você não anima o baile, é Você não gastar cargada, caneta e muito menos Manda suas rima no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta Você é lapiseira É caro, mas lembra fácil Ai, na moral, não quebra o fácil Na moral, sou invencível E pra provar, não quebra o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu mostro Na moral, meu mano que meu refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile Dentro do pai baixo faço parte dele Eu vou descer por mãe também Acabou a bola agora Acabou com o vacilo, subiu Eu vou falar do que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado que isso é Troia Mas agora o strike subiu Ele corre quando o baile boia Ei, 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 ei Você deixou do palco? Na moral, pode ficar Você achou o seu lugar? Assiste quem sabe riba Ocorro, 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 ocorro Ocorro se acha bom Não é bom na improvisada Fica aí debaixo Você achou só caminhada Moro, sem maldade, não deu pra entender Aí uma hora ele exalta, uma hora ele desmerece quem grita pra você Mas eu vou ficar suave, eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo, te mato sendo um plateia e MC O, 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 O Ninguém vai, vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como vocês atacando, falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que eu ataco, falou que eu ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro, eu nem te ataque ainda Eu não sou jovem de jovem, por isso que se rebaça Eu não sou jovem de jovem, que eu sou jovem, até que cê toca o passado mais uma marcha O, 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 O Sei que cê é jovem, só ativo e tenove, mas mano, minha tri-foot é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os trinta, tá ligado que nós mesmo andando Vai supor que é como mandamento, e quando eu rimo cê fica em choque E pergunta, mano, fala trezentos Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando Minha lata, meu parceiro, o pente tá comigo Sua cima, cê não tira ela da tia Então, pega o pente gato, que se faz a rima louca Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba Sabe de... Sabe de, na, só que tão bravo, mano Sabe de, cê tá fudido Cê falou, tu vai que lançar, mano, eu aguentou nenhum rosto comigo Aquele teu rol do parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante, cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era pente Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, mas se tome aí, você já vai se fuder A do peixe tu escutou, vai escutar até responder Calma mano que contra mim cê tá corrompido Hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente cê tá fudido Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só pela pederastia Não é desse jeito eu vou falar como é que é Cê tá ligado pra correr de mim é melhor que cê fuja O míssil deu a volta mas ele não voltou para mim Voltou no meio da com a boca suja Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho Ele me enganou, me engança é um prato que se come fio E o meu tag tá frio pra caralho Aí parceiro cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente, patujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do Prado Aqui tá escrito que é porque cê tá queixou contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o misto bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o vingança vai virar um x de xabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo under fake Erra num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse under fake Manda trazer a cadeira Gosta! Yei, yei, yei Sabe que eu tenho no coração Ai, Prado, você tá muito emocionado Cê perdoou pra sua própria emoção Demorou pra ser, só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois vou dar um sucesso pra ver se acorda pra vida Então aperta pra vida, pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, só até de erro Demorou, isso é que Gerardo já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode ar, sou eu É que o chamu ganhou em cima do Prado É que o chamu ganhou em cima do Prado É que o chamu ganhou em cima do Prado